Câmara e Senado, PSB, qual é a expectativa do seu partido sobre bancadas a partir de 2015? Olha, nós gostaríamos muito de chegar a 50 deputados nessa eleição e elegermos ou termos uma bancada de 8, muito otimistamente, 10 senadores. Estamos trabalhando para isso, acho que a candidatura da Marina animou muito o eleitorado, as nossas legendas e a gente vai... E talvez eleger seis governadores, é o que nós pretendemos. Eu queria falar, governadores, neste momento, nas pesquisas já divulgadas, nenhum candidato do PSB liderando as pesquisas. O que leva o senhor a ser otimista assim? O Brasil está mudando muito nas eleições, as pesquisas de 15 dias atrás, você já viu que nem para presidente elas estavam coerentes. Então, nós já temos resultados internos nossos em vários estados. Quais são esses estados que o senhor imagina há candidatos competitivos do PSB? Espírito Santo, nós temos uma candidatura super viável, que é a reeleição do Renato Casagrande. Espírito Santo. Pernambuco, nós vamos virar o jogo no Pernambuco, Roraima, o Chico Rodrigues, nós estamos trabalhando muito. Qual mais? A Lides está crescendo na Bahia, o Amapá, o Camilo concorre à reeleição. Temos uma candidatura no Ceará, que começa também a ter sentimentos de crescimento. Ou seja, daqui até a eleição, amigo, muitas coisas poderão mudar.